Olá pessoal, neste vídeo tutorial vamos demonstrar como fazer o download de torrent através do roteador ncloud da Intelbras. Antes de iniciar o download, sugerimos que você disponibilize o arquivo de torrent na área de trabalho com o objetivo de facilitar a localização, mas se preferir, poderá deixá-lo noutra pasta. Em seguida, você vai abrir o navegador de internet, utilizamos como navegador padrão o Google Chrome e na barra de endereços deverá inserir o IP 10.0.0.1. Clicamos agora em Configurações Avançadas. Clicamos em Storage, Torrent, deixamos os valores padrão. Em Número Máximo de Downloads, selecionamos o valor 3 para que possamos fazer 3 downloads simultâneos. Este é o valor máximo de downloads simultâneos do ncloud. Clicamos em Gerenciar Torrent e vamos escolher o arquivo torrent que desejamos fazer download. Selecionamos o arquivo no local em que está salvo e clicamos na opção Upload. O download do arquivo será iniciado. Desta forma, os arquivos de torrent serão salvos diretamente no dispositivo de armazenamento conectado à porta USB do ncloud. Este é o vídeo tutorial para a configuração de torrent no ncloud. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até mais!